Aê meu irmão, dinheiro cheira presunto vagabundo Se com dinheiro mexeu com a tua mente, estava escrito na sua semente E a cada dia ganhando poder, e acaba pisando em muita gente Mas não sabia que o momento esnob, e acaba durando muito pouco Vacilação é tu queira ganhar, fama poder derrubando os outros Peço por certo então ando por certo, nunca pedi pra ser apadreado Até porque no dia de amanhã, seu melhor padre não pode estar do lado Conto nessa vida onde a vida é de marra, fama dinheiro e mulher de montão Se tanto abusar não pode ir de uma arma, acaba entrando na vacilação Pra ser vida louca, tem que saber agir, faz do seu papel de não punir e nem trair A vacilão são trair, isso não é problema meu, vacila quem quiser que não pode vacilar Sou eu, pra ser vida louca, tem que saber agir, faz do seu papel de não punir e nem trair A vacilão são trair, isso não é problema meu, vacila quem quiser que não pode vacilar sou eu Que não pode vacilar sou eu Aê meu irmão, dinheiro cheira presunto vagabundo Sei que o dinheiro mexeu com a tua mente, estava escrito na sua semente E a cada dia ganhando poder, e acaba pisando em muita gente Mas não sabia que o momento esnob, ia acabar durando muito pouco Vacilação é tu querer ganhar, fama poder derrubando os outros Peço por certo então ando por certo, nunca pedi pra ser apadreado Até porque no dia de amanhã, seu melhor padre não pode estar do lado Conto nessa vida onde a vida é de marra, fama dinheiro e mulher de montão Se tanto abusar não pode ter uma arma, acaba entrando na vacilação Pra ser vida louca, tem que saber agir, faz do seu papel de não punir e nem trair A vacilão são trair, isso não é problema meu Vacila quem quiser que não pode vacilar sou eu Pra ser vida louca, tem que saber agir, faz do seu papel de não punir e nem trair A vacilação tá aí, isso não é problema meu Vacila quem quiser que não pode vacilar sou eu Quem não pode vacilar sou eu É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Aconte do seu papel de não nunca Obrigado.